Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! E se não tiver, vai ficar, hein? Qual é a dica de hoje? Olha o que eu preparei para vocês, tá? Uma coleção para fim de ano, que também depois dá para fazer diversos outros temas, tá gente? No modelo 2 em 1, olha isso! Olha que escândalo! E eu vou mostrar para vocês agora algumas inspirações, vamos lá, porque em seguida nós vamos para o passo a passo, hein? Esse vermelho aqui está o luxo, olha isso! E o verde, olha isso! É para surtar, né? Aí olha o dourado com dourado, que coisa mais linda! Aí tem o branco com dourado, olha que lindo, gente! Deu um contraste, né? Agora, olha esse branco, tá? Olha isso aqui, que coisa mais linda esse detalhe! Olha como brilha, gente! É isso aí! Agora, vamos lá para o passo a passo. Então, agora eu vou mostrar para vocês todo o material necessário e medidas que vão aparecer aqui para estar fazendo esse laço, tá? E em seguida, o passo a passo. Então, vamos lá? Para fazer esse laço, ele vai ficar com a medida de aproximadamente, gente, ó, sem o biquinho aqui, 11 centímetros e meio, tá? Ele não é pesado, tá? Porque eu não coloquei aplique e nem muita fita. A base é opcional. Esse modelo já tem aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E também tem um vídeo dando a dica de como fazer o gabarito se você não tiver de MDF. Você pode fazer de papelão, tá bom? E, ó, para esse laço, eu usei o de 12 centímetros, tá? Já deixei a base pronta para poder estar adiantando. O arquinho de dentinho, tá? Também já ficou encapadinho, prontinho. Aqui, eu deixei uma das partes do vídeo montada, tá vendo? Do amora duplo, tá? Que é esse aqui que nós vamos fazer. E vou passar agora a medida para vocês, tá? Do laço. Então, para fazer esse laço, você vai precisar de duas fitas, cá aqui, duas de 31 centímetro, que é para a parte de dentro. Aqui, nós vamos trabalhar com a fita número 9, tá? 31 centímetros, tá? Que serão dois. E dois pedaços da fita número 9, de 34 centímetros. Você pode alterar essa medida, tá? Se você quiser fazer um pouco menor, é só você colocar 33, 30, 32, 29, 31, e assim você vai diminuindo de um em um, tá? Também deixei o lacinho, gravatinha, tá? Da lateral pronto, que é 13 centímetros, ó. A fita número 9, 13 centímetros. E o bico de pato de 6,5. Fita número 2, para o acabamento. E para o detalhe, eu vou pegar essa fita lurex, que é essa que tá dando aquele brilho dos detalhes. Então, vamos lá? Então, eu vou começar com o gravatinha, tá vendo? De 13 centímetros, tá? Você vai pegar, tá vendo que eu já fiz a marcação no meio? Então, você vai dobrar no meio, vai colocar um alfinete, para poder estar marcando, e vai fazer esse detalhe aqui. Um lado, para o outro, ultrapassando um pouquinho, tá vendo? Aí, aqui, você tira o alfinete, joga para cá, e vamos alinhavar, tá? Então, ó. Essa daqui é a parte de cima, então, você vai dar um, tá? Segurei, agora, ó. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Aí, o que eu faço? Eu fecho, tá? Ó. Puxo, tá vendo? E volto, tá? Ficando limpinho, dessa forma. Olha que lindo. E agora, nós vamos fazer o acabamento, tá? O acabamento daqui, eu usei aquela fita lurex, o direto, ó. Uma fita lurex. Então, essa fita, ela é baratinha, tá, gente? E ela dá um efeito muito bacana nos laços, ó. Cola quente. Vamos rodar, tá? E aqui, eu vou cortar e passar mais um pouquinho de cola quente. Então, vamos lá. Prontinho. Temos os dois gravatinhas. Olha que lindo. Pronto, né? Tá? Agora, nós vamos para o outro laço, tá? Pra fazer o outro laço, vocês podem observar que as duas fitas, tanto a de 31 quanto a de 34, já coloquei o alfinete, tá? Bem centralizado. E a menor, eu coloco por dentro. Então, ó, depois de feito isso, eu tiro um e faço essa união aqui, marco as duas juntas. Aqui, tá? Desse lado, eu vou colocar, tá vendo, ó? Desse lado, eu vou colocar o alfinete por baixo. E desse lado, unindo as pontas, eu vou colocar o alfinete por cima, tá? Ó. Esse alfinete é só pra segurar, tá? Agora, eu faço o quê? Com o alfinete pra dentro, ele vai dar esse espaço, tá? Eu pego as pontas e faço isso aqui. Feito isso, eu vou conferir se ele tem 5,5 cm, ó. 5,5 cm direitinho, viu? Olha, o olho tá bom. Então, vamos lá, ó. Aí, eu tiro o alfinete e seguro. Aí, eu já tiro esse daqui de trás, pra ele poder não ficar dentro da fita atrapalhando. Então, segurando, eu vou pegar esse alfinete e vou trazer aqui. Só que, eu vou puxar essa ponta de dentro pra fora, fazendo o amora, tá? Olha lá. Aí, aqui, eu vou centralizar, ó, centralizando. Vou tirar o alfinete, segurar aqui. E vou virar, porque eu quero essa parte aqui. Sendo que esse laço, eu posso fazer ele das duas partes. Tanto a parte de baixo, quanto essa de cima. Olha. Agora, nós vamos principal, que é a alma do laço, tá, gente? Esse aqui é o principal desse laço. Então, preste bastante atenção. Ó, aqui, tá? Tá vendo? Tá retinho. Vou focar bem, pra vocês não perderem nenhuma dica, que esse aqui é muito importante, ó. Você vai pegar aqui, tá? Tá vendo, ó? A distância. Tá conseguindo ver a distância? Um. Eu vou de um em um pra vocês pegarem, ó. Dois. Ali, ó. Três. Quatro. Olha a distância que eu deixo. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Agora, aqui, ó. Dou uma distânciazinha aqui, ó. Dez. Ali. Ficando a mesma coisa. Deixa eu tirar pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Aqui até fica um pouquinho torto, mas tem problema não. Ó, e aqui. Tá vendo? Olha. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos fechar, tá? Vamos puxar. Bora. Quando puxar, você faz isso aqui, ó. Olha lá. Puxa ele bem, bicudinho aqui. Essa dobrinha aqui, tá? Ó. Tem que ficar igual canoinha. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Ó. Essa parte aqui. E essa aqui. Ali, ó. Você bota o dedo aqui. Pra segurar desse jeito pra cima. E volta, tá? Ó. Vamos lá. Mantendo. Desse jeito alinhava lá, ó. Tá? Ali, ó. Aí, ele fica bem preso nesse formato aqui, que ele tem que ficar. Aí, o que que nós vamos fazer? Vamos dar mais uma voltinha aqui, até no meio, pra prender o lado de cá, tá? Então, vamos lá, ó. Ó. Ele tá bem preso pra cima. E você vai pegar aqui, agora, pra armar. Ó lá. Olha que lindo que ele fica, tá? Aqui, fazendo essa voltinha da ondinha ali, ó. Tá? Aqui, ó. Tá vendo? Vou focar aqui pra vocês verem. Ó. Isso aqui. Precisa que você fique assim, pra ele ficar certinho. Agora, nós vamos unir um no outro, tá? Agora, vamos lá. Ó. Cola quente. Vou mostrar pra vocês como ficou certinho. Olha ali. Olha que lindo, tá? Ó. Vou segurar um pouquinho, pra voltar com a assistência. Olha isso aqui. Se você fizer e prestar toda atenção, tá? Nas dicas que eu dei do alinhavo, ele vai ficar perfeito, tá? Mas lembre-se tirar uma foto e me marcar, porque eu adoro ver. Tá? A evolução que vocês estão ali, ó. Então, prontinho. Tá? Deixa eu tirar esse fiapo aqui, que grudou. Então, ó. Ok. Aí, você vai arrumando. Olha que coisa mais linda, gente. Agora, nós vamos fazer o quê? Eu vou pegar a base, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Cola quente. Aí, nós vamos colocar o laço aqui, tá? Então, prontinho. Ó. Apliquei. Apliquei, ó lá. Agora, eu vou fazer o acabamento, tá? Antes de colocar. Então, vou pegar primeiro a fita número 2, normal, tá? Então, vamos lá. Parte de baixo, cola quente. Lateral, cola quente. Aí, eu vou pegar a fita número 2. Tô trabalhando com a sandin, tá? Ó. Então, prontinho. Ó. Lateral. Número 2, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Bico de pato, tá? Cola quente. Eu gosto desse bico de pato, tá? De duas garras. Porque pra encaixar no arquinho, ele é bem melhor, tá? Então, eu vou abrir, passei por dentro. Vamos fazer o acabamento. Agora, cola quente. Aqui. Vamos lá. E aqui. Agora, eu vou dar aquela arrumada, mostrar pra vocês como que vocês vão fazer. Pra arrumar o laço, pra ele ficar armado. Vamos lá. Só vou cortar aqui. E vou selar pra gente tá fazendo isso. Então, ó. Prontinho. Agora, nós vamos arrumação do laço. E colocar essa fita de acabamento. Então, você vai pegar por aqui, ó. Depois que você fizer esse acabamento, você segura, tá? Aí, você faz isso aqui, ó. Aí, você segura o lado de cá e faz a mesma coisa. Olha como fica o meio, tá vendo? Ó. Agora, depois que você fez isso, você vai pegar a cola quente. Toda aqui. Aí, vamos pegar a fita de lurex, tá? Vamos fazer isso aqui. Vamos lá. Ok. Prontinho. Agora, depois que nós arrumamos ele todinho. O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o lacinho, tá? Eu vou tentar fazer isso na mão. Pra ficar bem na direção pra vocês verem. Então, ó. Cola quente aqui. Cola quente aqui. Tá vendo que ele já tá bem arrumadinho aqui? Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Olha lá. Dessa forma. Aqui, ó. Peraí que não dá, não, gente. Vou levantar pra vocês verem, ó. Tá? Tá vendo? Agora, eu vou fazer o mesmo desse lado de cá. Então, ó. Com essa parte pra baixo, eu vou colocar aqui, ó. Cola quente aqui, cola quente aqui. Eu só vou colocar no laço pra subir, quer ver, ó. Eu vou fazer isso aqui, tá? Ali, ó. E eu aperto, tá? Dos ladinhos assim, ó. Lá. Ficando dessa forma aqui. Olha que luxo, gente. Olha que lindo. Ficou perfeito, né? Agora aqui, eu vou dar essa dica pra vocês. Vocês têm que passar isso pra cliente, tá? Tá vendo que fica essa abinha aqui pra cima? Então, ensina a cliente a segurar aqui no bico de pato. Tá vendo? Não amarrota o laço, tá? Ali, ó. Ela bota o dedinho aqui por dentro. Segura. E de baixo pra cima, ela coloca no arco. Ficando o modelinho dois em um. Tá aqui, ó. Mais uma dica. É econômico, porque é um laço, tá? Que ele vai ter bastante fita lisa. Nem muita, né? Porém, ele não tem aplique. Ele fica bem glamouroso, tá? Então, dá pra você vender num preço super bacana. Eu, tá? Vendo um laço desse daqui a 25 reais, tá? Eu tenho bastante lucro. É a Sandy, sendo que aqui eu pago 12,80, tá? Em 10 metros. Então, tá aqui mais uma dica pra vocês. A sugestão de preço é baseada no meu cálculo. Espero que vocês façam cálculos de vocês antes. E, Lili, qual a mensagem que você vai deixar hoje? Bom, a mensagem que eu quero deixar pra você hoje é que você já parou pra pensar que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Gente, eu vejo muitas pessoas falarem, às vezes, de religião, brigarem por conta da religião. O que eu queria deixar pra você hoje é o seguinte. Deus, ele é amor. A religião, ela muitas das vezes separa as pessoas, distancia-o. Mas a fé, não. Então, busque fé. Busque amor. Busque Deus, tá? Porque isso é unir. E quanto mais amamos o próximo, mais próximo de Deus ficamos, tá? Então, ó, seja uma pessoa que reflete Deus. Seja um espelho, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica. Tchau. 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 Tchau.